Música 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 Aô! Vamos lá! Zé e Zé! Zé e Zé! Música 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 Seja bem-vindo a Rosina! Sim! Música Música Trabalhei a minha vida toda, desde 17 anos Na área de instrumento musical Representante comercial Aí eu conheci dois luthiers Que fabricavam cavaquinho Aí eu fiz uma oferta pra eles Vocês não querem trabalhar pra mim? Pra crescer, pra fazer Aí eles aceitaram, aí foi um crescimento constante Cavaquinho a gente vendia muito bem Muito mesmo, vendia bastante A gente fez várias alterações na época né Porque na época meus concorrentes Tudo fazia com um braço bem grosso E o músico gosta do braço fininho Então eu peguei e aceitei o desafio E aí a viola foi a mesma coisa Então o músico queria um braço fino Fino tanto de lado como de profundidade Falei, caramba A tensão das cordas São dez cordas de aço Braço fino Será que não vai empenar? Aí eu resolvi fazer Fiz alguma, todo mundo adorou, gostou Aí eu fiz a viola também Com o braço um pouco mais fino 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 Eu e o Zé a gente tem a mesma idade né A gente nasceu no mesmo ano E quando o Zé quando foi produzir o disco dele A gente começou a fazer essas versões De clássicos de rock pra viola Meio pra brincar com os alunos da gente né Fazer o metálico A gente dá uma risada né A gente abacalhava essas músicas Só que essa brincadeira começou a crescer né A gente começou em 2007 Na hora que a gente percebeu que era sério Foi quando começaram a filmar e botar em Youtube Não era nem nada profissional E aí eu falei Nossa mas tem tantos milhão de views esse negócio aqui Falei pô esse negócio E foi muito importante um cara pra gente Que foi o Toninho Spessotto Que era um jornalista muito bacana E ele falava pra gente Ele falava Poxa vocês tem que fazer esse trabalho de vocês aí Que vocês fazem essas versões Que isso aí vai ajudar Vai alavancar o resto dos trabalhos que vocês tem né E eu já tenho até o nome Chama Moda de Rock Aí quando saiu o primeiro disco Acho que em 10 dias ele morreu E a gente não conseguiu nem falar com ele assim Mas o Toninho Spessotto Foi um cara muito importante pra gente Nessa parada assim E o repertório do show de hoje É dos trabalhos todos ou do disco novo? De hoje tem uma mistura de todos os discos assim A gente catou O que mais deu certo em todos esses anos de carreira assim Ele falou vamos fazer aquela repertório com os melhores números assim né Mas tem coisas de todos os discos gravados né Inclusive coisas que a gente não gravou né Esse ano faz 10 anos que a gente fez o primeiro disco da gente né Esse trabalho levou a gente pra lugares que a gente não imaginava A gente nunca tinha saído fora do Brasil pra fazer nada Tocamos com os nossos ídolos né Os ídolos do rock? Do rock e do caipina também né Eu aprendi muito com esse caboclo também É muito bom viu Ele fala que aprendeu comigo na viola Mas também é homem bom viu Aprender o que? Ah o cara parece rock que ele toca É muito bom Não é um negócio E esse negócio entendeu? A gente tocou com Pepe e o Gomez Cobertinho de Recife E de Galha Scandurra Mesmo quando eu gravei com o Lenin Foi por causa que ele viu Vídeos da gente e tudo mais Então assim o moda de rock Abriu muitas portas pra gente Paralelas Eu tenho minhas coisas próprias, depois o Zé entrou no Matuto Moderno também. Realmente foi o diferencial. Foi o momento de a gente sair daquele anonimato e encarar uma coisa mais séria e tal. Mas o grande barato é que esse sério é muito divertido. Até hoje é divertido fazer e é muito importante. As pessoas pensam que é máquina que faz sozinha as coisas, né? E quantos funcionários você tem aí, Zé? Hoje na produção, se eu não me engano, é 86. E a gente fazendo, né? 94. Não é? É bem artesanal. Vocês vão ver agora depois na montagem, na fabricação. É tudo artesanal. Tudo artesanal. Aqui é onde entra um pouco de máquina, mas a produção, a fabricação é bem artesanal. Aqui nesse setor faz todas as tampas. Aqui ó, é um violão, é uma tampa de um violão de 12 cordas de aço. Então a tensão, a força que ele faz é muito forte. Então ela é bem reforçada. Isso daqui é o segredo do instrumento. Quanto menos madeira você põe na tampa, mais som você tem. Mas aí, a quantidade que você tem que pôr para aguentar o tranco das cordas. Porque a tensão aqui vai estar mais de 120 quilos. É muito forte o aço, 12 cordas, né? Aqui ele tá fazendo os leques, colando o leque. Sim. Então essa é uma prensa, inclusive foi meu filho que desenvolveu. Ela é a vaca. Que legal. Puxa o ar, ó. Ele tá colando, ó. Você não mexe ele. O que vou fazer, Adul? Diz que vou. Vai lá. Eu não amarro meu cavalo em qualquer troco. Pode encaçoar de mim, eu acho é pouco. Eu não espero troco se confiado. Rogo adeus até para o inimigo declarado. Cara, Zé, tô tendo o prazer de conhecê-lo pessoalmente hoje, assim, né? Mas eu acho que o Zé é um compositor que tem um olhar, assim, desse sujeito mesmo que fica na meia margem da sociedade. A obra dele, de forma geral, tem um olhar carinhoso para essa gente, assim, sabe? Admiro demais o trabalho dele por conta disso. Sou um grão de areia num oceano tão grande Um seguidor de Cristo, Luther King, Lennon e Gandhi Quando eu fui lançado há 40 anos atrás, em 79, eu não pertencia a gangue nenhuma. Eu não era MPB tradicional, muito longe do Clube da Esquinda, por exemplo, que são artistas que têm uma riqueza harmônica muito maior. A minha música, ela veio da música caipira do interior. Depois eu cantei oito anos em baile em São Paulo. E juntou aquela música simples que eu trouxe com rock, com blues. E virou que o Zé Rodrigues começou a falar que eu fazia rock rural. Aí o Renato e o Almir começaram a falar que eu fazia folk. Aí eu fiquei muito metido, né, cara? Uma coisa ou outra diverge, mas nós temos mais ou menos a mesma fonte, né? Um pé no mato, um pé no rock. Por isso também que nos aproximou. Eu tô conhecendo o Zé hoje, mas eu já conheço eles há muito tempo, que eu acompanho o trabalho deles, né? Então a gente se encontrou, como diz lá na minha cidadezinha do interior, o Garrô. E faz uns anos aí que a gente começou a fazer um show que chamava Nós no Rock Rural, que sou eu, o Zé, o Tuya, o Guarabira e era o Tavito que fazia também, né? E a gente já se divertiu bastante aí fazendo coisas assim desse tipo. E agora esse setor aqui é o setor onde a gente vai fazer a prensagem, vai fazer o compensado. Então a gente vai pegar as lâminas, é uma lâmina bem fininha, ó. Ela tem 0,6 de espessura, que é um mógano. Aí eles vão selecionar e depois vai colar ela, ou manau de prensar. Então a linha mais popular, assim, ela é toda ela feita de compensado, né? Vai, aí vai na prensa, né, pra fazer o formato. Tem a linha top, né? Vai, o jacarandá maciço ou o mógano maciço, né? Então são peças bem mais caras. Mas fica bem melhor. Na verdade essas peças do lateral e fundo, o importante é ela ser robusta mesmo, né? A vibração tá mais no tampo, né? Exatamente. Então se ela for maciça e uma madeira dura, que não é o jacarandá, mais som você vai ter. Aí. Essa aqui é aquela faixa que você viu dobrada, aí vai entrar o fundo e a tampa. É tudo... Eu achei incrível. A primeira vez que eu vim aqui me deixou mais surpreso, porque eu pensava que era tudo mecanizado. Você botava madeira... Nada. Tudo na mão, mesmo. O moda de rock pra mim é um... caipiras from hell, assim, porque quem gosta de metal como eu sabe que tem que ter uma pegada, tem que ter um punch, tem que ter uma garra, tem que ter um ataque. E eles têm isso. Eu lembro uma vez, eu fiz um programa com eles, assim, que eles começaram a tocar uma versão de Raining Blood, do Slayer, e caiu um temporal na Marginal Pinheiros, com direito a raios e trovoadas, assim. Então eu acho que, até nisso, o Vinini e o Elder são bons, assim, porque eu acho que essa música, ela evoca os deuses do metal, assim. A gente brinca, né, que a gente fala que o rock é a música mais universal que tem no mundo, né? Então tem rock no mundo todo, né? Então, assim, a gente acaba levando pra palcos do rock que não são tradicionais da viola, e toda vez que a gente faz isso dá um orgulho danado, né? Nem quando a gente tocou no México, porra, tocar um Tchão Carreiro lá no México, ali, aquele momento é o interessante, porque o rock, ele abre essa porta, né, pra gente entrar e depois a gente engana todo mundo e a gente coloca as outras coisas no meio, assim, né? A viola, ela foi muito depreciada junto com a cultura que a representou no século XX, foi a cultura caipira. Agora, a viola é, diferentemente da maioria dos instrumentos de cordas dedilhadas, ela tem em torno de 15 afinações diferentes, é um instrumento de cordas duplas, tem uma sonoridade maravilhosa, uma gama harmônica, como poucos instrumentos de cordas dedilhadas têm. E a gente deve pensar, então, nesse instrumento, antes de tudo, como um instrumento desvinculado das culturas e depois trazemos todo o arcabouço construído a partir dessas culturas pra junto da viola. Ou seja, a viola tem raízes, sim, mas precisa ter asas. A gente usa a afinação a mais básica possível pra tocar, e a técnica da gente é de violeiro raiz. A mecânica da gente é a mecânica de viola tradicional. Senão, ia ser muito mais um guitarrista tocando e ia ficar sem graça, não ia ter o grande barato, que é o sotaque mesmo da técnica do instrumento. Então vocês não mexem na afinação, mas mexem em efeitos, né? É, tem delays muito loucos, reverb, tem um alto ar que eu uso numa música que eu sou escravo dele. E a gente precisa ter uma pegada ao vivo também, né? Tem um certo volume. Porque a gente toca baixo, aumenta, toca essa dinâmica, né? De show. Então, às vezes, as pessoas pensam assim, ah, só são dois caras, mas são vinte cordas tem aqui, né? Então tem barulho, tem bastante barulho pra gente fazer, né? A viola, ela está presente, eu diria, em todos os segmentos musicais, primeiramente graças ao trabalho de duas pessoas que tiraram ela do âmbito caipira, que foi o Renato Andrade, que foi um concertista, que nos anos 70 já estava gravando, e o Almir Sater, que tornou ela mais acessível, essa imagem do tocador de viola, pro grande público. E foi então, a partir dos anos 1990, que uma série de movimentos musicais, como o próprio Violeiros do Brasil, e no Encontro das Cordas, que foi feito em Campinas, a gente começou a ter uma outra perspectiva do instrumento. Músicos de outros segmentos começaram a tocar essa viola, né? E já vinha uma corrente dos anos 90, insurgente, que era de grupos de rock que estavam utilizando a viola, né? Dos quais foi o do Ricardo Vignini, foi o Matuto Moderno, que hoje o Zé Elter também toca nesse grupo. Eles foram, de certa forma, os protagonistas. Esse ano faz 20 anos o Matuto Moderno, o primeiro disco que a gente lançou. E quando eu mandei o primeiro disco pra um monte de gente, a única e a primeira pessoa que ligou pra minha casa, pra falar, olha, isso aqui faltava pra viola, isso aqui é sensacional, e isso aí ele abriu muita porta pra gente, foi o Ivan, né? O Ivan é um cara que a gente tem no coração, tanto eu quanto o Zé, a gente fez aula com o Ivan também, né? O Ivan, assim, eu pirei de ver ele tocando, que realmente, das primeiras vezes, pra mim, era um instrumento saindo da roça e ganhando outros mundos, assim, isso me chamou muita atenção, né? E várias outras pessoas, ó, o Mir Satter, um grande cara que eu admiro pra caramba até hoje, né? Eu vejo os discos instrumentais dele dos anos 80, eu falo, cara, como o cara tava à frente, né? Tudo que você fala de misturar hoje, o cara já tava fazendo naquela época há um bom tempo, né? Um cara que eu posso falar que foi referência pra mim, porque eu comecei a conviver com ele, e o Zé conviveu muito também, e eu gravei cinco discos dele, um DVD, levei ele pra Europa, foi o Índio Cachoeira. Ali eu percebi que a coisa mais pura mesmo, né? Que era o violeiro que fazia seu próprio instrumento, né? Mas ali eu aprendi, assim, os toques mais verdadeiros de viola, acho que foi com ele que eu aprendi os e aprendi muito também. Tem um setor também bem interessante, ele tá colando o filete, que é isso daqui. Na borda do instrumento, ele vai dar a beleza pro instrumento, vai ficar o instrumento bonito, e ao mesmo tempo vai travar a tampa com o fundo. Então ele ajuda a dar um reforço pra não descolar. Esse é um setor que dá muito trabalho, muito artesanal. Muita coisa. Foi bonito, né? Aqui é um setor onde vai colar o braço. E aqui é um setor muito delicado. Se ele errar pra cá, a corda vai sair fora do cavalete. Se ele errar pra cá, vai meio milímetro, a corda vai ficar muito alta. Então ele não pode errar aqui. Aqui tem que ser preciso em tudo. Olha lá, vai encaixando. Vai encaixando, vai medindo. Esse setor vai acertar a escala, deixar a escala extremamente reta, e aí vem colando os trajes. O trabalho deles é genial porque, primeiro, ele é ousado. Segundo, ele constrói pontes que a gente não imaginava que fosse possível, né? E terceiro, eles resgatam um jeito antigo de tocar viola, que vem de uma herança do alaú de árabe, que é tocar com palheta, que é outro jeito super interessante de se utilizar. O Zé, até pouco tempo atrás, ele usava só a unha, né? Só que aí quebra, né? Foi escuro, mas aconteceu direto de chegar na véspera do dia do show, você lasca uma unha, lascou, né? E eu aprendi a tocar de dedeira, assim, né? O Tchon Carreiro tocava de dedeira, o Gedeão da Viola, o Jim de Cachoeira, né? Então, assim... A gente não era violonista que começou a tocar viola, né? Então, violonista tem aquela mão toda, a gente é meio torto, né? Eu sou meio guitarrista, ele meio baixista, então ele toca meio do jeito da gente, assim. Comecei a tocar com guitarra, tinha banda de rock pesado quando era garoto. O Zé tocava baixo, mas o Zé, ele começou a vida dele tocando... Esse é mesmo instrumento de sopro, hein? Banda de coreto, cara. O primeiro instrumento foi o bombardino, depois eu passei pro clarinete, mas eu tinha 10, 11 anos de idade. Depois eu passei pras cordas no baixo, fiquei uns 10 anos baixista, mas a viola virou tudo de perna pro ar, né? Simplesmente perdi interesse por tudo, vendi baixo, vendi amplificador e enfiei a cara na viola até hoje. Quando eu peguei a viola, a primeira coisa que pintou foi o lance de compositor, assim. Começou as coisas que eu escrevia, que eu queria fazer, começou a fluir desse instrumento, sabe? Parece que eu achei o canal de comunicação, assim, né? E foi, pô, descobri que meu avô era violeiro, um avô que eu não conhecia, nunca fiquei sabendo disso. Minha mãe foi me contar o dia que ela me viu com a viola na mão, sabe? Então, veio um passado e um monte de coisa assim, que, nossa, foi uma reviravolta e tanto, assim. Eu comecei na guitarra também, e quando eu comecei a tocar a viola, eu falei, não quero saber, eu quero saber o que é um paguá de viola, o que é um cururu, o que é um cateletê, e aí, ignorei boa parte da minha vida só estudando esse tipo de coisa, né? Hoje a gente brinca, hoje eu toco com a influência do rock, as coisas que tem no HD da cabeça da gente, mas assim, na real, na real, a gente brinca sempre assim, quando os caras procuram a gente pra dar aula, quer aprender um Led Zeppelin, um Iron Maiden, faz uma primeira, vai ter que tocar o tio Carreiro. Aí depois, aí depois a gente conversa dessas outras coisas. Aqui é o setor de lixa, e aqui eu vou mostrar agora a cabine de pintura. E aqui é onde passa o verniz, então tem uma cabine de pintura que a gente chama, né, cortina d'água. Tudo aquele vácuo, aquela coelha lá de fumaça, bate na água e solidifica, aí fica sólido. Ele não sai pra essa atmosfera. Você começa assim, eu comecei a tocar no rock pesado, né? Aí o cara do rock pesado, o que que ele escutava? Ele escutava blues. Aí eu comecei a tocar blues. Blues, você afina os violões com uma viola em afinação aberta. Aí quando eu fui estudar na OLM, eu vi uma viola caipira. Eu falei, nossa, isso é interessante. E nessa época, teve um boom de violeiros novos como Ivan Vilela, Paulo Freire, Roberto Corrêa. Todos esses caras apareciam de uma vez só. A gente não tinha acesso. E eu falei, poxa, esses caras tem um universo do blues, né? O Índio Cachoeira era bluesman total. E assim, é um universo muito semelhante e a gente não olha pra isso. Eu acho que existe uma mística que une o sertão do Brasil com o sul dos Estados Unidos. A começar pelo instrumento. Assim como nos Estados Unidos existia uma lenda que se você fosse uma determinada encruzilhada, você faria um pacto com o demônio. E ele te daria fama, sucesso e destreza no violão. O caso mais exemplar foi do Robert Johnson com o bluesman. Na música caipira também existe isso. Existem histórias de violeiros que fizeram pactos com o cramulhão. Acho que é uma das coisas mais interessantes na viola, na verdade. Quando eu comecei a pegar isso aqui, além de ser um instrumento lindo, numa sonoridade cantadora, primeiro eu comecei a pesquisar, estudar a coisa, descobre que você toca numa afinação chamada cebolão. Falei, pô, não existe um instrumento que tem nome de afinação, sabe? Tem um idioma, tem um monte de coisa que cerca o universo da viola, que é sensacional você ir garimpando, assim, né? Essas histórias de pacto com o diabo e simpatia disso, simpatia daquilo. Então tem um universo, assim, que é super interessante, né? Cada vez que você mergulha nele e vai tirando um pedacinho daquilo, a coisa vai ficando mais legal. Esse negócio de afinação, por exemplo, né? O Keith Richards, ele fala muito da afinação aberta, ele toca em rio abaixo, né? E é rio abaixo mesmo que é uma afinação em sol aberto, porque a guitarra do Keith Richards só tem cinco cordas. Então é a mesma ordem que uma viola, né? Então, assim, tudo que o Keith Richards faz é altamente violeiro, né? E até tinha uma mentira, que a mentira era tão legal que as pessoas contavam aqui, eu até gostava dessa mentira, que era que o Keith Richards tinha aprendido a afinação que ele usa aqui no Brasil quando ele veio pra Matão, que ele veio mesmo, né? Só que essa afinação, no livro ele fala que foi o Raikulder que ensinou ele. Então, fosco, né? Modelo fosco, já é mais simples, ele não tem que polir, né? É fosco, tá lindo, cara. Belo instrumento. Nino, cara. Esse aqui é um violão de 12 cordas. Aqui tá aquela tampa que vocês viram lá sendo colocada. Tá aqui. É isso daqui. Meu Deus. Não é pesado, você vê? Leve. Então, esses são 12 cordas. Eu sou do interior, eu cresci escutando meus tios na fazenda tocando. Então, eu tenho o mesmo amor que eu tenho pela guitarra no meu som, eu tenho pela viola. Porque o instrumento não briga, o que briga é o homem. É, exatamente. Entendeu? O instrumento não briga. Você pode botar uma viola no meio de uma orquestra, no meio de uma banda de rock. Na tradição, eu nunca tive problema com nenhum mestre da tradição, falar assim, ah, o que vocês estão fazendo na viola é uma heresia, saca? E também nenhum mestre do rock também tem essa coisa. O Andreas Kisser, o Sepultura, ele adora viola. Adora viola. Adora Tunic Tino. Adora Cresceu escutando. Já vi ele falar mil vezes isso. Quantos anos tem essa música, Zé? 52 anos. Uma vez a gente foi gravar um programa com o Andreas Kisser, né? E o primeiro dia que eu conheci ele conversando, ele falou, ah, eu tive uma viola uma vez, né? Eu já falei, nossa, você teve uma viola? Ah, eu levei ela pra Fênix, lá no Arizona, onde ele morava, e ela rachou toda na secura do clima lá. Quando eu voltei, eu dei um trato e dei a viola pro Chororó. O cara é amigo do Chororó, assim, né? Falei, olha, os caras que são roqueiro radical não imaginam que tenha esse trânsito. Então a gente fala, pô, né? Como vão caindo aqueles véus, assim, aquelas... A gente vê que essa ponte é super importante, né? A gente ligar esses universos, assim. Acho que se existe alguma coisa importante que a gente fez, foi isso. Tchau, tchau.